Muito obrigado, por assistir nossos vídeos, e não se esqueçam de se inscrever, no canal. Curta, comente, e se gostar do nosso conteúdo, dê aquele like. Tirando do papel, para trabalhos digitais. Dando continuação, nesta série de vídeos, no desenvolvimento da célula de produção robotizada. No capítulo anterior, aprendemos sobre os fenômenos das forças, que atuará sobre o dispositivo de fixação. Que deve garantir a rigidez como um todo, quanto aos esforços físicos gerados por ferramentas. Já que entendamos como dimensionar as grandezas das forças, que serão aplicadas no dispositivo. Então vamos partir para o desenvolvimento da fixação dessa peça. No vídeo de hoje, discutiremos sobre a automação do sistema de fixação, para a célula robotizada. Pois este assunto merece esta aula exclusiva, abordando principalmente os assuntos. A automação dos acionamentos, e monitoramentos do sistema de fixação. Agora que sabemos a forma que será fixada a peça, a pergunta é. Como garantir as principais características do sistema de fixação automatizado. Que devem no mínimo, atender aos tópicos que irei mencionar. Versatilidade, na automação dos acionamentos, e o monitoramento do sistema. De fácil manuseio, nas regulagens de pressão, e velocidades dos acionamentos. Troca rápida do setup, com alta repetibilidade. Para garantir a qualidade aos produtos, e responder com o mínimo de tempo, as trocas de uma variedade de dispositivos de fixação. E a segurança do processo, tão como, as dos usuários. Já falando neste assunto, principalmente na segurança do usuário. Por norma da segurança do trabalho, NR12, em aplicações manuais de cargas e descargas. Não é permitido acesso do operador, em ação conjunta aos acionamentos. Seja ele hidráulico, ou pneumático, ou qualquer forma de acionamento automático. Ou seja, é proibido, acionar o dispositivo de fixação apoiando a peça com uma das mãos. Pois, o manuseio dos elementos como, alavancas, castanhas ou mordentes. Acionados por botões, se negligenciados no projeto, são extremamente perigosos. Então devemos prever no projeto, a combinação de diferentes sistemas de segurança. Na qual, nesta aplicação estão interligados, aos sistemas de segurança originais da máquina CNC. Esta integração de segurança, por norma já são requisitados. Principalmente, aos dispositivos de fixação, que tem seus acionamentos automatizados. Conforme mencionadas nos tópicos acima. O que são os sistemas implantados no projeto, que irão garantir as características da fixação da peça. A seguir, vamos detalhar, quais são os elementos, e como funcionam. Vamos começar entendendo as funções do sistema de comando, e monitoramento. Na prática, quando a célula de produção se torna automatizada. É comum a ausência do operador para cuidar da produção. Então devemos garantir a autonomia. No qual, deve ser feita o monitoramento do processo. Vamos criar uma inteligência artificial na máquina. De modo que, em caso de falhas do sistema. Antes que ocorra danos. Fazemos a parada imediata da máquina. E como se trata de aproveitar ao máximo os recursos da FANUC Robodril. E ter versatilidade nos acionamentos. Integramos ao sistema de fixação. Uma HPU inteligente. Quando digo HPU. Me refiro a uma unidade de força. Hidropneumática. Ou seja. Utiliza-se de forma combinada. O óleo hidráulico. E o ar comprimido. É um sistema inteligente. Combinando a força hidráulica. E a versatilidade pneumática. Com sensores eletrônicos. Para o monitoramento do próprio sistema. E a condição da peça fixada no dispositivo de fixação. O óleo pressurizado pela bomba hidráulica. Será usado para os acionamentos dos elementos da fixação. Dando rigidez ao dispositivo. E com o sistema pneumático. Se dá a versatilidade. Aos elementos da fixação. Já falando da versatilidade. Do ar comprimido que possui duas funções indispensáveis. A primeira função. É a limpeza dos assentos e os encostos de referência da peça. E a outra função. É com uma técnica. Que conseguimos fazer o monitoramento da posição das peças. Esta tecnologia é denominada no termo inglês. Air check. Ou checagem por ar. Vamos esclarecer. O ambiente de trabalho do dispositivo de fixação. É incompatível aos sensores eletrônicos. Pelo uso do óleo lubrificante. Além dos detritos do cavaco da usinagem. Estas condições se tornam desfavoráveis aos sensores eletrônicos. Então o monitoramento da posição da peça. É feito da seguinte maneira. No dispositivo de fixação. Através de um orifício feito em um dos assentos para a peça. Permitimos a vazão do ar comprimido. E quando a peça é colocada sobre este orifício. Estancando o ar comprimido. Ou diminuindo a vazão do mesmo. Então. Fazemos o monitoramento. Na rede do ar comprimido. Instalando um sensor que monitora a vazão. Ou a pressão. Da via de alimentação de ar. Assim se dá a versatilidade. Conseguindo conjugar o ar comprimido as duas funções. Indispensáveis ao dispositivo de fixação. A unidade HPU. Se referindo a força hidráulica. É o sistema que faz. A automação dos acionamentos da fixação. Através de uma bomba de palhetas. Neste caso. Dimensionada para este processo. Se pressuriza o óleo hidráulico em torno de 70 bares de pressão. Montados no bloco de distribuição da unidade hidráulica. Temos três tipos de válvulas. As direcionais pilotadas por comando. As válvulas limitadoras de pressão. E as reguladoras de fluxo. São reguladas para equilibrar as forças de fixação. Também as velocidades de atuação dos elementos. O controle da pressão da fixação. Referindo-se. Aos cilindros de sujeição hidráulica. São feitas por um manípulo regulador de pressão. E conforme a necessidade. Se aumenta. Ou diminui a pressão da fixação. Integrada a máquina. É conectada ao dispositivo de fixação por mangueiras. E por meio de uma junta rotativa. Com seis vias de acionamento. Permite o livre giro do dispositivo. A unidade HPU. Sua tarefa é fazer os acionamentos dos elementos de fixação. Vamos esclarecer. Esta tecnologia da inteligência artificial. Este sistema. Quando interligada ao comando CNC. Pode-se criar uma inteligência artificial na máquina. Que é adequada a função. Do automonitoramento. Automatizado. Pilotadas por. Instruções programáveis com códigos inseridos no programa CNC. As válvulas direcionais. Fazem os acionamentos. De abre e fecha. Dos grampos de fixação. Vamos entender. A tecnologia de automonitoramento. Em casos de ocorrências de falhas do sistema de fixação. Por exemplo. Por falta de óleo hidráulico no tanque reservatório. Se caso. A força de fixação baixar. E a peça afrouxar. Ou mesmo se soltar. Poderia causar colisões na máquina. Ou gerar vibrações na usinagem. Danificando a peça. Ou as ferramentas. Através de um manômetro digital. Instalado na HPU. Que verifica a pressão da fixação. São interligados. Ao comando CNC. Dessa maneira. Durante o processo pode ser monitorada a variação de pressão da fixação. E no caso de ocorrências de falha. Qualquer um dos sensores pode emitir um sinal para o comando CNC. E dentro da lógica programável do comando. Podemos optar em fazer a parada imediata da máquina. Assim sendo. Com uma pequena intervenção humana. A máquina pode executar o próximo ciclo imediatamente. A grande desvantagem. É seu alto custo de integração no comando da máquina CNC. Apesar de que. Estes tipos de problemas por mais que tenham ocorrências. Hipotéticas e aleatórias. Pode ocorrer. E causará grandes prejuízos ao ferramental e à máquina. O custo-benefício. Pode ser acreditado. Ao custo das manutenções de máquina e ferramentas. Que serão reduzidos. Consequentemente o tempo de inatividade da máquina. É evitado. Assegurando a produtividade. Por fim. O alto custo. Se compara ao benefício. É justificável. É com o conhecimento e as habilidades do projetista. Que combinam as ideias com a experiência. Nas aplicações das máquinas operatrizes. Muito obrigado. Por assistir nossos vídeos. Nesta fabulosa aula. Discutimos sobre a automação do sistema de fixação. No próximo vídeo. Iremos discutir sobre os elementos de fixação integrados ao dispositivo. Pois este tópico também merece uma aula exclusiva. Abordando somente este assunto. Então não se esqueçam de se inscrever. No canal. E ativar o sininho. Para não perder o próximo vídeo. Curta. Comente. E se gostou do nosso conteúdo. Dê aquele like.